Como talvez já sabem, vai haver eleições já para a semana para eleger o novo governo de Portugal. Inclui nessas eleições também eleição de representantes das comunidades para o círculo fora da Europa. Temos dois candidatos desta área, o Victor Silva e também a Paula Almeida. O PS organizou um comício na Casa Abril e gente da nossa teve o presente. O comício é um evento público organizado por um partido político para transmitir mensagens, mobilizar apoiadores e promover uma causa específica. A 10 de março vai haver eleições em Portugal para os deputados da Assembleia da República e Primeiro-Ministro formarem um novo governo. Incluído neste voto serão eleitos representantes da diáspora, dois na Europa e dois fora da Europa, que inclui o Canadá. Foi no restaurante Newcastle Abril, em Toronto, que mais de 200 pessoas se juntaram para apoiar os candidatos do PS na eleição de 10 de março. Victor Silva é o candidato do PS para o círculo fora da Europa, representando o Canadá. Foi a sua candidatura que este comício foi realizado e contou com a presença do cabeça da lista pelo círculo fora da Europa, Augusto Santos Silva, que também tem o papel de presidente da Assembleia da República. Com muitos aplausos, os candidatos e dirigentes do PS que ocupavam a mesa de honra entraram na sala e foram apresentados por Clara Abreu. Geralmente, durante um comício, os líderes políticos fazem discursos para uma plateia reunida, com o objetivo de influenciar opiniões, engariar apoio e promover o voto. Joel Felipe, presidente do PS de Toronto, foi o primeiro a falar. Quero desde já agradecer a vossa presença e também pedir, além do nosso candidato, que no dia do voto ponha em PS. Nós queremos é que o PS continue. O senhor presidente da Assembleia... Carlos Miranda, secretário, a seguir. Eu apelo ao voto porque a secção de Toronto, em 2018, era a quarta maior secção do mundo fora do território nacional e, neste momento, passado cinco anos, mais coisa, menos coisa, é a maior secção do mundo fora do território nacional. Graças a um trabalho que tem sido feito durante estes anos, muito bem elaborado e administrado, e, portanto, sentimos-nos muito orgulhosos por isso. Houve também, com certeza, um reconhecimento por parte do partido também, o que fez com que nós hoje podemos, enfim, estar todos satisfeitos, porque também, de cá de Toronto, temos uma pessoa muito querida nossa, que é também um dos candidatos. O candidato Victor Silva falou a todos presentes. Meus caros e minhas caras, quem tem direito a voto, peço-vos diretamente que votem no Partido Socialista. Vão receber em casa uma carta e peço-vos que votem. Que votem porque, votando, nós estamos a exercer um direito que adquirimos no 25 de abril de 1974. E nunca, como no dia de hoje, nós corremos o risco de voltar ao antes do 25 de abril. Ninguém nesta mesa quer olhar por trás do ombro e ter medo que estejam a ouvir uma conversa. Ninguém nesta mesa quer não ter em casa uma televisão que possa ter notícias. Ninguém nesta mesa quer ser acusado pelo vizinho que falou mal do governo e ser torturado. Ninguém nesta sala quer voltar ao antes do 25 de abril. E por isso o voto útil é no PS. Como disse no princípio, quanto mais a força aquece, mais força tem o PS. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! E por fim, o convidado Augusto Santos Silva. É muito importante que todas as nossas gerações estejam representadas. É muito importante que todos os nossos territórios estejam representados. Mas é sobretudo importante que eles sejam representados por quem conhece as comunidades, por quem respeita as comunidades, por quem prestigia as comunidades, mas não é só da boca para fora, é pelas ações, pelos atos, pelas decisões, pelas escolhas, pelo currículo. E é isso que eu peço, com toda a humildade democrática. Peço que renovem a confiança para que nós continuemos a mostrar aos portugueses que vivem no estrangeiro este facto muito simples, muito singelo, mas absolutamente essencial. É que os portugueses que vivem no estrangeiro tenham Portugal no coração. E por isso mesmo é muito importante que Portugal tenha no coração os portugueses que vivem no estrangeiro. Viva Portugal! Viva as comunidades portuguesas! Viva o Canadá! Viva a comunidade! A comunidade de Estado! Viva a comunidade de Estado! Viva a comunidade de Estado! Viva o PS! Comícios são uma forma tradicional de engajamento político, especialmente praticado durante campanhas eleitorais. Apresentamos este comício do PS, não tínhamos nada para apresentar do PSD porque não fomos convidados para estar presentes nas suas atividades. Mas sim, há realmente uma aliança que está a concorrer, onde a Paula é que é a candidata e o Victor Silva é o candidato para o PS aqui de Toronto. Victor, que vive aqui com a gente e que nos visita várias vezes e a todos os amigos da Aspectador também, sempre com as suas conversas interessantíssimas. Agora temos a boa sorte a todos. Se recebeu o seu cartão de voto, faça-o e ponha no correio imediatamente. Vamos agora ter mais bons conselhos. Continuar logo a seguir com o Festival de Inverno. A CIDADE NO BRASIL Eu sou uma artista, eu só comecei o meu treinamento e eu sou Liuna. Desde 2018. É a assistência quando e onde precisar. Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite de olivatorsystems.com.